Fala aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal, e hoje eu vou testando com vocês pessoal a como está baixando e instalando o jogo MX Nitro pessoal, e no YouTube eu vou testando com vocês a como está deixando o jogo em português pessoal. Essa é a versão atualizada, o jogo recém lançado aí pessoal de 2017, e vamos lá conferir como está instalando o jogo, vamos lá, primeiro você vai baixar a pasta do jogo pessoal, o jogo não é muito pesado, só basta 2GB pessoal, e no meu computador não demorou muito de baixar, minha internet é média mais ou menos pessoal, não é muito rápida não, mas também baixa muito o jogo aí pessoal, e é isso, vamos lá para o tutorial, primeiro que eu vou fazer, abrir a pasta do jogo, Vou precisar do Torch, Win-Han, ou DamoTools pessoal, aí vai ter assim mais de igles, você pode estar emulando com o DamoTools, ou então você pode estar extraindo a igles pessoal, ou então se você tiver Windows 8, ou Windows 10, basta dar 2 cliques, ou no botão direito, voltar. Aqui você vai vir no setup, botão direito, executar como administrador, aí depois o pessoal quer abrir o instalador do jogo, vocês vão pausar a música, aí depois você vai vir aqui, o diretório que você vai instalar o jogo, você deixa no que aparecer aqui pessoal, no que aparecer aqui vocês deixam pessoal, Porque eu recomendo que você não mude de diretório, sempre deixa no que aparecer, ou então se você tiver outro HD, você instala em outro HD, e aqui é o Windows 10, o descolocar onde você vai instalar pessoal, no HD, Eu recomendo que você deixe pessoal, no descolocar o C, mas se você for instalar em outro HD pessoal, vai no seu critério, mas eu recomendo que deixe no C, aí pronto, marca essa caixinha, marca essa também se você quiser, E dá um install pessoal, instala aí, aí depois que instalar, aparecer uma minha conta para finalizar, você finaliza a instalação pessoal, pronto, depois que finalizar, você vai vir na pasta codex da image ISO pessoal, Aqui, se eu roubo meu computador, da image ISO, botão direito, abrir, vem na pasta codex, copia tudo pessoal, copia, vem no atalho que criou a análise de trabalho, botão direito em cima dele pessoal, Abrir local do arquivo, e aqui você coloca o crack pessoal, substituir os arquivos de destino, e continua, Aí depois que você coloca o crack, você vai vir na pasta Steam Emu, propriedade nele, desmarca essa caixinha, se essa caixinha tiver marcado, você desmarca pessoal, E aplique, e dê um ok, então vocês vão abrir pessoal, ele, vamos editar agora, aqui, E em username, vocês vão botar, o seu nome, Aqui em linguagem pessoal, vocês vão apagar english, e vão botar brasilian, Tudo minúsculo, bota brasilian, pronto, Tudo certinho, agora, aperta nesse x, pessoal, aqui, Aí vai aparecer uma mensagem dessa aqui, vocês vão vir em salvar, Pronto, salvou, pode fechar a abinha aqui pessoal, E agora pessoal, basta só, vim com o atalho aqui, de criar um análise de trabalho, com o botão direito em cima dele, Propriedades, Compatibilidade, Marca o campo, executar esse programa com um administrador, aplique, e dê um ok pessoal, E aí, você pode estar abrindo o jogo aí pessoal, que vai estar funcionando sem nenhum erro aí, Traduzindo português do Brasil aí pessoal, Espero que tenha ajudado vocês, se ajudei, deixa aquele like, Se inscreve no canal, se você não for inscrito, valeu, e até a próxima pessoal, Tchau, tchau, até os próximos vídeos.